Olá a todos, resolvi gravar este vídeo para vos esclarecer, porque devem estar a achar estranho não estar a apresentar a Praça da Alegria há dois dias. Não estou porque testei positivo à Covid-19, mas estou tranquila porque estou sem sintomas, está tudo bem. Apenas vou seguir os procedimentos normais para proteger a minha família, os que me são mais próximos. E vou estar os 10 dias em isolamento, aliás já estou em minha casa, em isolamento. Como disse, estou tranquila porque está tudo bem, os meus também estão bem. E portanto, assim que isto passar, voltarei à Praça da Alegria e ao vosso contacto. Portanto, até breve. Obrigada.